Obrigado, Amir! Valeu, Futo! Ihuuu! Mais um! A rocha, mamãe! A rocha, mamãe! Uhuuu! Uhuuu! Oh, oh, oh! Eu escrevi seu nome na areia Obrigado, Futo! O sangue que corre em mim Sai da toa ceia Veja só Você é a única que não me dá valor Não pode ser grande Se valor que eu ainda quero ter Tenho tudo nas mãos Mas não tenho nada Então, melhor, Fernanda e louca Pelo que eu quiser É, mas pera aí Eu sou forró no canto E muita gente, aê Não é hora pra chorar послед fio ование Gica Logo Ao Economista Compuentos os Obrigado.